Bom dia, bom dia. Dia 16 da quarentena, a vontade não é muita para sair da camita, não é não. Ainda por cima a vizinha de cima lembrou-se de fazer uma festa da cadeira. Aliás, está com as cadeiras todas. Pois acordou-me. Ô pessoal, o dia está bonito, já estive a ver. Vamos ver do almoço, vamos até a casa dos pais, vamos tratar lá das coisas e inventarem qual é a coisa para fazer. Por isso, vlog número 16 da quarentena. Ainda todo saudável, por isso vamos a isso. Vlog número 16 e saltámos aqui uns quantos, uns 3 ou 4. Eu tenho dito ao pessoal que, digo sempre a verdade, é complicado manter um vlog diário e ainda por cima em quarentena, que não podemos ficar a sair de casa ou para lá de nenhum. Eu tenho dado a evitar de fazer vlogs repetidos, porque eu sei que vocês vão achar uma gana de sério. Bem... Vamos aproveitar enquanto o dia está bom, porque eu estou a ver nuvens lá fora, lá no fundo, apesar de estarem com o sol do caraças. Eu não tenho qualquer ideia se está frio ou calor lá fora, vejo sol às pantufadas. Não há grande vento, eu vou na mesma de casaco. Não há grande vento, nunca se sabe que temperatura está lá fora. O carro está parado há dois dias, vamos retirar o pó de cima. Bem, vamos fazer-nos à estrada, porque ainda temos que ir preparar refeições, tratar a becheirada e provavelmente vamos aparar o relevado hoje, que deve estar um material, meu bem, e vamos a isso. Odeio quando isto acontece. Olha aqui a marca do chapéu, meu bem, aqui ele estava muito apertado, meu de certeza, pois, para ficar assim esta marcazinha de merda. Bem, muito rapidamente antes de me lançar aqui a fazer comida, que nem um desalmado. Mesmo com as poucas pessoas na estrada, fui capaz de ir aos nervos máximos quase na estrada. É só os chouriços, meu. Independentemente de virosos ou não, é só chouriço na estrada. Só chouriçada. Tipo, gajos a 20h, tipo, pessoas a atravessar a estrada, tipo assim, do nada, na nacional, e depois nem olham. Não sei. Bom, está um calor, não se pode, pelo menos lá fora. Dentro de casa está fresquinho. Almoço está espetacular. Já fiz almoço para uma, duas, três, quatro. Quatro refeições e meia. Até cinco refeições, tá? Já aqui tudo preparadinho. A de hoje, acho que já tenho ali prontas para levar duas e ali provavelmente mais duas e meia. Pessoal, esqueci-vos de dizer também porque meia não fiz mais no vlog. A FNAC, onde eu trabalhava e trabalho ainda, entrou no mês de Abril em Lay Off. O que significa, e esperemos nós, que seja bom. Não vamos fazer disto um bicho de sete cabeças. Entrou no Lay Off para se conseguir manter financeiramente, para conseguir reter os seus colaboradores. E depois desta situação toda a passar, não me ocorre nenhum outro nome manhoso para dar esta situação, desta pandemia da treta. Então, retomemos os nossos postos. Se tudo correu bem. Esperemos que sim. Esperemos que eu recebo tudo bem aqui com esta empresa e com outras empresas aí por todo o mundo. Custa-me a ver. E agora vim a passar na estrada, quando vim a para cá. Eu lembro-me de há pouco tempo ter abrido uma loja chinesa aqui perto, ali em São João da Talha. E que eu passei por ela e estava fechada. Como é? Como é evidente? E eu fico a pensar, esta Argentina agora abriu esta loja, mano. Isto vai a falir. Você vai a falir, de certeza. Tantos dias sem faturar. É muito complicado, mano. Abrir uma loja há pouco tempo. Abrir uma empresa há pouco tempo. Isto foi uma rasa de pequenas empresas. Novas empresas. Jesus. Vou-vos tratar estes pequenotes. Aqui, estão cheios de fomeca. Os coelhos comem couves, vegetais, verduras. Atenção. Se tens coelhones, ou se estás a pensar em ter coelhones e vais dar verduras frescas, não o faças. Os coelhos não podem comer verduras frescas. Pelo menos couve. Couve faz-lhe mal. Tem que ter um ou dois dias de descanso a couve. Por isso, sei lá, cascas de fruta, coisas assim do género, é na boa. Mas a couve é muito forte para o coelho e pode-lhe matar. Estes são coelhos que são criados para depois serem enviados para clínicas e testes de cosméticas e coisas assim do género. Estou a brincar. Busted. O ralvato está enorme. Vamos cortá-lo. Cortar esta erva toda. Começar pelos canos, dar esta erva maior. E depois com a máquina no meio. Os reportes estão feitos. Vamos passar ao centro. Cortar com a máquina e não com esta. Uuuu. E até deita. Uuuu. Sei se é bom assinal ou não. E até deita. 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 Bem, e é para dizer que o treino de hoje está feito depois desta cortadela toda de erva, ai Jesus, meu cabelinho, mas não, não está feito mais logo e ainda vamos fazer um treinozinho, a continuação, é assim, como é que eu vos hei de explicar pessoal, isto é um caso importantíssimo, e agora, a ver se eu me consigo posicionar aqui melhor, mais à vontade. Então, uuuh, que coisa, bom, whatever, eu não sei se algum de vocês passa por isto, se têm de cortar relevados ou não, acontece o seguinte, o relevado, o relevado obviamente está na rua, na rua existem animais, eu não estou a falar de pessoas, estou a falar de bichanos de 4 patas, gatos, os gatos nunca aprenderam a ir à casa de banho, a WCs, correto? Quase nenhum, quase nenhum sabe fazer isso, normalmente a tendência para os gatos é fazer um buraquinho na terra ou na areia e tapar, acontece que o tigrão é um gato muito especial e ele tem preguiça de ir, tipo, à terra, ali ao quintal, escavar e o que ele faz é esbardalhar-se no relevado, ou seja, de vez em quando aparece uma poia de gato no relevado e aqui surge o problema, quando vais cortar o relevado, tu não vês que há poia por baixo da erva, o que é que está a acontecer? Eu estou todo salpicado de erva lúmida e sabe-se lá demais o quê? A mim cheira-me, literalmente cheira-me, mas eu chegar à casa e tomar outro banhinho. Bom, mas um truque que eu apanhei e que vos vou dizer é, por acaso está ali uma laranjeira e tinha uma laranja no chão, eu pensei, vou desbordalhar toda, passei-lhe com o carrinho por cima, cheira a citrinos, que maravilha, ali assim, agora aqui, não, ansioso puxar a casa e tomar uma grande banhoca, aqui está a Neste. Oh, bem, toda a minha roupa vai-te aqui para lavar, está toda a tintiva e examiná-la melhor, está toda salpicada de verde, pintas castanhas, que eu não quero saber o que é que é. Bem, bem entomado, hora de fazer um grande snack, porque já são para aí 6 horas, acho que é isso, praticamente 6 horas. Ah, aqui a pensar, ainda tenho o meu restinho de hambre e pão, vou ter que erradicá-los. Exatamente, ainda tenho 2 fatias de pão. Oh sushi, isto não é para ti, oh gorda, é pão. Ah, e enquanto vou laixar, vou-vos explicar o que é que vai acontecer a seguir. Vai, meter alumínio e fósforos. Uma experiência que eu tive a ver ontem, uns gajos a fazer no YouTube e que uma pessoa experimentar também. E melhor do que experimentar aqui com vocês. Nada, por isso vou fazer o meu snack, lanchar, já estou a ficar com uma fomeca-se e já vamos experimentar aqui uma cena engraçada. Hum, então, segurou uma fatia de hambre, eu deixei ali para elas. O que eu tive a ver ontem foi, uns grandes malucos, estavam a fazer pequenos rockets com uma cabeça de fósforo e folha de alumínio. E é isso que nós vamos tentar reproduzir igual aqui. Vamos começar então, e eu já tenho aqui as coisas em cima da mesa que vão ser necessárias, pelo menos daquilo que eu me lembro do vídeo que eu vi. Algumas eu aldrabei, porque não tenho cá e vamos ter que improvisar um pouco com aquilo que eu tenho e o conceito deve ser o mesmo, por isso eu vou-vos já explicar. Então, vamos precisar destes palitos, vamos precisar de fósforos, principalmente, não do fósforo todo, mas da cabeça do fósforo, alumínio, uma vela, um dispositivo de lançamento, vai servir mais ou menos assim. Deixa-me introduz aqui, será a rampa de lançamento, isqueiros, bom, a ideia é, através destes palitos, fazer rockets, não é? Através destes palitos, fazer rockets, ou isto será a barra de lançamento. Eu vou-vos exemplificar, vou fazer e depois vocês já vêem. Bom, eu vou falando enquanto vou fazendo, então a ideia é pormos aqui, nesta rampa de lançamento, deixa eu ver se vocês apanham assim, um palito, que eu acho que está bem preso. Não vamos precisar disto tão grande, nem pensar. Ips, está cortado. Agora, vamos precisar, então, das cabeças dos fósforos. Não sei se esta será a melhor maneira. Ya, boa. Despachar duas cabeças, só para ficarmos despachados com isto. E agora, vamos, com o alumínio, criar, então, o rocket. Um dos palitos que eu acham e pronto, é a algazarra total. Vai lá assistir, vai brincar, vai. Bem, agora, segundo o que eu me lembro, o que tínhamos que fazer era, logo aqui no início, metemos a cabeça do fósforo e, depois, metemos, aqui, o palito. A cabeça do fósforo, convém ficar virada para aquele lado e vamos começar a enrolar. Eu diria que já podíamos preparar. Ok, depois de termos isto feito e detectarmos onde é que está a cabeça, está aqui. A cabeça do fósforo está aqui, aqui à frente. Vamos fechar isto, ok? E pressioná-lo com um alicate para ter total certeza que está bem vedado. E, em princípio, já está. Eu vi fazer com asas, aqui atrás, de alumínio, mas eu não tenho cá nada disso para fazer com asas, por isso, não vou fazer asas. A ideia é a seguinte, agora, pôs uma vela aqui em baixo, a chama da vela vai aquecer a cabeça do fósforo, que depois arde lá dentro e espela, teoricamente, isto. E vamos ver se isso acontece com a gente. Bem, já está aqui uma fumaça, uma fumaça em casa, por isso, vou parar. Isto é um projeto depois de ter sido lançado. Aguentou-se bem, mandou-me a gandajar, é bem engraçado. Bem, volta a repetir, isto não é para fazer em casa. Pelo menos, se és de menor de idade, pede ao teu pai se ele pode fazer, se ele pode fazer, faz, se não puder, nunca faz. Isto é para vocês verem como é que funcionam. Podem fazer na rua, mas longe de alguma coisa que arde. Mata, floresta, ar livre. Façam num campo, sem nada, numa estrada, se calhar, abandonada, reta, para brincarem um bocadinho, para experimentarem, isto não faz mal a ninguém. Têm que ter cuidado com os outros. Está bem, com os outros, com a propriedade dos outros, com as coisas dos outros. Por isso, cabecinha. Pessoal, já chegam de preguiços, brincadeiras, já passámos aqui algum tempo. Vou fazer uma snackzinha de meia hora, uma hora, para usar umas forças, dá a procurar do trabalho em casa dos pais, para depois iremos fazer um treino e depois jantar. Já está dormida a sexta, maravilha. O treino vai consistir, barra em V, para os bíceps e vamos fazer, para o peito, flexões no chão. Vamos jantar, é melhor. Bem, chegámos então ao final do dia de hoje. Vamos finalizar o vlog. O sushi, essa é a minha sopa. O sushi, essa é o meu jantar, está bem? Porta-te bem. Vamos dar então como finalizar deste vlog. E ainda bem, porque eu estou cheio de larica, cheio de fomeca e já estou a precisar. Pessoal, agradeço imenso vocês estarem a ver aqui todo este processo do meu dia-a-dia, desta quarentena, a ver se nos chafamos desta, se todos nós nos chafamos desta. Passamos por isto com o mínimo baixas possíveis e para a frente. Estou curioso em relação ao que vai suceder à economia do país, aos empregos. Muito curioso. Mas sempre muito positivo, sempre com muita esperança e estamos a ver, é um recomeço de muitas coisas neste mundo. Por isso, vamos em frente. Pegarrem nisso. Pessoal, grande obrigado. Um beijinho para todos, um abraço para todos. Amanhã cá estaremos. Eu vou dar continuidade ao vlog, enquanto eu tiver forças e conteúdo para pôr. Por isso, vamos a isso. Espero que tenham gostado. Até amanhã.